Bom pessoal, vamos lá, eu sou o Marcão e eu queria fazer para vocês pessoal um tutorial Vou fazer um tutorial para vocês bem legal, vou ensinar para vocês pessoal como fazer uma capa para o canal do Youtube, a capa para o vlog de vocês Então vamos lá, você abre o seu powerpoint, vou ensinar a vocês fazer no powerpoint pessoal Você abre o seu powerpoint e você importa a sua ideia para cá Ó pessoal, você, para fazer essa capa, você vai precisar de uma foto, deixa eu mostrar para vocês Você vai precisar de uma foto nessa dimensão, de 2500 por 1640, tá bom pessoal? Você vai precisar de uma foto nessa dimensão, aí você importa ela para lá Você está vendo a foto aqui? Deixa eu tirar o zoom Aí você pergunta, por que Marcão? Por que eu vou precisar de uma foto nessa dimensão? Por que pessoal? A configuração do Youtube, ela só aceita foto grande Uma fotinha pequena, você vai tentar, pô, você não vai conseguir Eu já tentei e não consegui Desculpa Você importa a sua foto, né pessoal? Por powerpoint Aí você vem aqui ó E você faz um retângulo pessoal, aqui no meio mais ou menos Procura mais ou menos o meio da sua foto e faz um retângulo Tá vendo? Você faz um retângulo aqui Aí você vem aqui com a borracha Deixa eu crescer a borracha Aí você vem aqui com a borracha pessoal E apaga essa parte E apaga essa parte Do O meio do retângulo Você vai fazer um retângulo E você apaga essa parte Aí você fala, por que marcar um retângulo? Por que pessoal? A configuração do Youtube não deixa você Não vai mostrar essa parte aqui da foto Ela não vai mostrar a foto inteira Então o que vai ficar visível lá no Youtube É essa parte aqui do meio Por exemplo, esse retângulo que eu fiz Essa parte vai ficar visível O resto não É a configuração do Youtube pessoal Lá tem um sistema que Não vai mostrar a foto toda A foto inteira vai aparecer Se você abrir o Youtube Numa televisão Mas se você abrir num Num celular No computador mesmo Só vai mostrar o centro da foto Que seria mais ou menos Essa área aqui que eu estou fazendo Esse retângulo Tá vendo pessoal? Ó, o que vai Essa parte toda aqui ó Que vocês estão vendo verde Essa parte não vai aparecer Só vai aparecer mesmo esse centro Então pessoal Fazendo esse retângulo E apagando Por que que eu apaguei? Pra a cor ficar diferenciada Que aqui eu vou pôr desenho Então vamos lá Vamos importar o meu desenho Você vai no Google pessoal E você pega desenho Sem fundo Pra você pôr aí no seu papel parede Ó, eu tenho alguns desenho Ó, eu tenho alguns desenhos aqui ó Tá vendo? Esse desenho Ó que legal O desenho tá aqui Quando eu ponho ele aqui ó Praticamente Essa parte branca Da fotinha Ela some Então deixa eu pôr ela aqui Então deixa eu pôr ela aqui Lembrando pessoal Você Aqui em cima Aqui em cima Você vai escrever O nome do canal Então Você deixa um espacinho Pronto O desenho tá aqui pessoal Vou importar as outras fotos Você procura no Google Fotos de Você pode procurar fotos De desenho De De game Você pode procurar fotos De Imagens de pessoa Tudo É muito legal Ó Deixa eu importar Eu peguei umas fotos aqui Do Mario Ó Tá vendo pessoal Essa foto que eu peguei É maior Então o que que você faz? Você diminui ela Olha só Você diminui ela Pra caber ali Porque você vai precisar Da foto pequenininha Deixa eu encostar ela aqui Ó Vou diminuir mais um pouquinho Pessoal Porque Essa parte em cima É onde eu vou escrever o meu Vou escrever o nome do meu canal Pronto Essa parte aqui no meio Pessoal Você deixa Ela livre Você deixa Ela livre Eu vou explicar Pra vocês Por que Deixa eu pegar esse Esse barrilzinho aqui Do Donkey Kong Eu achei ele bem bonitinho Ó Eu vou pôr ele aqui Deixa eu Deixar ele um pouquinho Maior Ó Essa parte do meio Você deixa livre Eu vou explicar Por que Já já Pode até crescer Mais um pouquinho Você pode usar tudo Pessoal E essa capa Você pode fazer No Powerpoint No Adobe Flash Você pode fazer No Sony Vega Deixa eu pegar Já que eu peguei O barril do Donkey Kong Deixa eu pegar O Donkey Kong Que eu gosto muito De Donkey Kong Ó cá pessoal Ah Quando você estiver Trabalhando No No Powerpoint Porque esse Powerpoint Ele é Ele é Complexo Ele é Tem pouca Tem pouca É Como é Como é Que eu posso falar A configuração Dele é pouca Ele é restrito Então Você trabalha Com a foto Ó Você não pode Pegar a foto E largar aqui Ó Se você clicar aqui Ela vai fixar aqui Fora do De onde você quer Então você vem com a foto Você trabalha De uma em uma E você vem com ela Já Põe ela no lugar Ó Você clica Fixa a foto Tá vendo Tá vendo que eu peguei Dois Mario aqui Ó Um dando soco Pra cima Um em pé O barril do Donkey Kong E um Gorila Então Agora aqui Pessoal Você vem Calma aí Deixa eu Deixa eu pôr de novo Que ficou uma coisa estranha Deixa eu pôr de novo Donkey Kong Pessoal Se caso você errar Né pessoal Você vem Você vem No esquema Aqui de apagar Se caso você errar Você vem aqui na setinha Que apaga Agora pessoal Aqui no centro Você pode pôr Sua foto Deixa eu pôr minha foto Pra vocês verem Ó Eu escolhi essa foto aqui Com o brasão Do Do timão Ó Tá vendo pessoal Eu vou pôr ela ali No centro Que é pra ficar legal Seu vlog O pessoal Conhecer você Ó Ó No centro Você pode pôr sua foto Aí você fixa Tá vendo Como é que ficou legal Deixa eu dar um zoom Deixa eu dar um zoom Zoom É ótimo Deixa eu dar um zoom Pra vocês verem Como tá ficando Olha aí pessoal Olha como tá ficando legal Ó Eu peguei o Mario Que parece um boneco Ele é bem brilhoso Peguei outra foto do Mario Dei um soco pra cima Peguei o Donkey Kong O barril do Donkey Kong E peguei uma foto minha Com o brasão do Corinthians Tá vendo Esse sou eu pessoal Deixa eu tirar o zoom Digamos pessoal Você pode pôr Nesse meio aqui Você pode pôr sua foto Ou algum avatar Que você criou Pro seu canal Aqui pessoal Essa parte branca Ó Isso aqui é a sua foto Essa parte branca Você fecha ela Pra quando você salvar Você salvar No tamanho ideal Pronto Já fechei Bom pessoal Digamos que você não queira Sua foto aqui Você tem um avatar Pra você pôr Porque eu tenho um canal No YouTube pessoal E eu tenho um avatar Então deixa eu pôr O meu avatar Aqui no meio Em vez de pôr Minha foto Você pode criar Um avatar Pra pôr No seu canal Olha O meu é esse daqui Pessoal Aí você põe Ele aqui no meio Tá vendo Como ele tá No tamanho apropriado Eu vou deixar ele Assim mesmo Deixa eu crescer Ele um pouquinho Pronto Deixa eu dar um zoom Pra vocês verem Como ficou Ficou assim pessoal Olha só Meu avatar Que bonitinho Deixa eu tirar o zoom Então pessoal Agora Agora você vem aqui Você clica aqui Texto Aí você põe aqui Ele vai abrir grande O texto Você fecha Deixa pequeno Ele vai abrir grande E você deixa pequenininho Aí você escreve Pessoal Você escolhe aqui O tamanho Da Letra Aqui você escolhe O tipo de letra Normal pessoal Configuração normal Aí você escreve O nome do meu canal É esse aqui pessoal Aí aqui você diminui Você diminui E clica pra fixar Aí você vem de novo Pessoal Eu vou fazer de duas vezes Porque eu vou escrever Dois nomes Aqui pessoal É essencial você escrever isso No seu canal Isso que eu vou escrever agora É essencial Porque o pessoal Que vai entrar Eles vão se inscrever No seu canal Você vai escrever Isso daqui Inscreva-se Tá vendo pessoal É essencial você escrever isso No seu canal Que aí você está convidando Uma pessoa A se inscrever Ó Escreva-se Tá certo pessoal Ó Deixa eu dar um zoom Pra vocês verem Olha tá vendo Você escreveu Aqui é o nome do meu canal Ó Desse lado E desse lado É essencial você escrever isso Ó Inscreva-se Quer quando a pessoa Visitar seu canal Ela vai se inscrever No seu canal Você pode fazer Aqui embaixo Esse nome Inscreva-se Você pode fazer Aqui embaixo Põe o desenho Um pouquinho mais pra cima E faz embaixo Pode ficar diferenciado Desse lado Ou se você Optar Pode pôr Um do lado do outro Fica bem legal pessoal Deixa eu tirar o zoom Agora você vem aqui Pessoal Ó Essa parte Branca Esse retângulo Aqui É onde vai aparecer Lá no No seu canal Não vai aparecer Isso tudo Agora você vem aqui E você salva Deixa eu Fechar aqui Um pouquinho Deixa eu fechar aqui Só um pouquinho Aí você vem aqui Pessoal E salva Salvar como JPG Aí você escreve O nome Pronto pessoal Tá feito Seu papel Parede Você vai gastar O que aqui Uns 10 minutinhos 15 minutinhos E vai ficar bom Pessoal Vai ficar muito legal Aí você fecha O powerpoint Depois você vai lá No seu youtube Ó Você tá vendo Pessoal Esse é o meu canal Olha Ó O nome do meu canal Manftube Tá escrito aqui Se inscreva Esse é Pus a chulinha O O O Bulk Dragon Ball Z E Donkey Kong E meu avatar Tá vendo Meu avatar Aqui Então pessoal Você vai lá No seu youtube Clica aqui Ó Nesse Lápisinho Ó Editar arte Do canal Aí vai aparecer Essa Essa tela branca Você abre O lugar que tá A sua foto Você abre a pasta Onde você salvou A sua foto E você Você minimiza Aí você tá vendo Ó Você pega Ela e arrasta Ó Pessoal Tá fazendo O upload Aí vai aparecer Essa configuração Zinha Tá vendo Você chega Você clica aqui Ó Ajustar O tamanho Tá vendo Pessoal Ó Aí aqui Você vem Aqui É tipo Uma imagem Espelhada Você vai Ajustar O tamanho Da sua foto Você tá vendo Aí você vai Pegar Essa parte Aberta E vai pôr No meio Mais ou menos Aí você Clica aqui Ó Pessoal Tá salvando Ó Tá vendo Mudou Completamente Ó Meu avatar Olha só Como que ficou Legal Bom pessoal Se vocês gostaram Cliquem aí Dê joinha aí E clique no gostei aí Curta o meu canal Pessoal Esse canal É muito legal Ó Tem Vários vídeos Aqui ó Muito bacana É Eu queria agradecer Pra vocês Pessoal Muito obrigado É Beijo pra vocês E Fiquem com Deus Tchau